Música Então, nós estamos aqui com o açafrão Na verdade é o açafrão da índia, o açafrão da terra Porque o verdadeiro açafrão é o tempero mais caro do mundo Um quilo do verdadeiro açafrão custa mais ou menos 80 mil reais em quilo do verdadeiro açafrão É mais caro do que um quilo de ouro E é usado o que? Estigmazinho da flor dele E esse é usado a raiz Então, se botar na internet açafrão, tem que botar o açafrão a cúrcuma longa Que é o nome científico dele, ele é açafrão É uma planta antioxidante muito potente Ela ajuda as pessoas que têm para evitar Alzheimer Melhora o quadro das pessoas O menor índice de Alzheimer no mundo é na índia Por causa do uso comum na alimentação do açafrão Claro, se a gente, para usar ele como medicina A gente tem que ter dose definida e um tratamento sistemático Mas é uma planta muito poderosa mesmo Principalmente para melhorar a imunidade da pessoa E além disso, também ele é uma planta que ajuda a cicatrizar a ferida E tudo Então, é uma planta poderosa que não pode faltar na casa de ninguém Aí eu como muito açafrão Mas assim como o meu açafrão, não tem dose definida Para a dose definida, você tem que consultar um especialista Médico, médica Para ele receitar o açafrão Existe hoje já fitoterápico com ele Saiu agora há pouco tempo o fitoterápico com ele Como para artrite, artrose e reumatismo Ele é muito bom para artrite reumatoide também Para artrite reumatoide Então, saiu esse fitoterápico De uma empresa de fitoterápico Muito potente também E aí é com o princípio ativo dele isolado, concentrado Que é a curcumina E o interessante da curcumina Para ela ser o nosso organismo Absorver a curcumina A gente precisa ter a pimenta do reino junto também E aí tem maior facilidade de absorver a curcumina Tendo esse composto com a pimenta do reino junto também Então, planta maravilhosa que não pode faltar para nós como tempero E até no tratamento da medicina também, essa planta aqui